Deus é maior que teus problemas Deus é maior que o teu sofrer Deus é maior que tua forma de pensar E existe solução pro teu sofrer Deus é Jesus e Espírito Santo E Ele vai tocando lá no fundo do teu ser Deus é maior que tua forma de pensar Pois se existe seu é porque existe Deus Chorar por quê? Chorar por quê? Se meu Senhor vai ajudar você Chorar por quê? Se meu Senhor vai ajudar você Por que você diz que Deus não existe Enganando a ti mesmo e te fazendo interrogações Deus é maior que tua forma de pensar Pois se existe seu é porque existe Deus Chorar por quê? Chorar por quê? Se meu Senhor vai ajudar você Chorar por quê? Chorar por quê? Chorar por quê? Se meu Senhor vai ajudar você Chorar por quê? 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 Se meu Senhor vai ajudar você Chorar por quê? 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 Chorar por quê?